A unidade básica de saúde do Parque Ouro Branco, na zona sul de Londrina, está entre as oito do estado que receberam o prêmio bronze de reconhecimento ao atendimento primário à população. O selo bronze de qualidade em atenção primária é um reconhecimento da Secretaria Estadual de Saúde para unidades que se destacam no atendimento à população. O posto de saúde do Parque Ouro Branco atende a uma área com mais de 10 mil moradores dos Jardins Cristo Rei, Monte Belo, Vale do Sol e Conjunto das Flores. O trabalho de atenção básica envolve procedimentos de enfermagem, clínica médica, pediatria, ginecologia e odontologia infanto-juvenil. Sou do Conjunto das Flores, mas eu me trato aqui porque a gente não tem posto lá embaixo, mas eu nunca fui mal atendida de jeito nenhum. Eu agradeço muito, viu? E o nosso posto está de parabéns. Em todo o estado do Paraná, apenas outras sete unidades receberam o selo bronze. O reconhecimento só é entregue após a análise de 95 critérios que envolvem os processos de trabalho e a gestão da unidade. Os funcionários vão continuar recebendo o treinamento para elevar esta qualificação ao selo prata. O selo bronze conquistado aqui pela equipe mostra que eles se qualificaram para a gestão da atenção básica. Nós estamos no rumo ao selo prata, que já vai então atingir trabalhos com a odontologia, os trabalhos com a comunidade nas linhas de cuidado, as doenças crônicas, degenerativas, ao paciente mais crônico nas unidades. Para tentar amenizar o problema da falta de servidores, a Secretaria Municipal de Saúde já anunciou um novo concurso para o início do ano que vem. Já está sendo preparado em conjunto da saúde com a Secretaria Municipal de Recursos Humanos e a previsão que a prova se dê após o carnaval.